Alô, alô galera bonita da internet, aqui é Ivan Firmino, tudo bem com vocês? Estou aqui com vocês hoje para mostrar o porto de Rotterdam, o maior porto do planeta Terra em tamanho e em movimento financeiro também. Nós estamos na Holanda e este é o porto. E aqui você pode ver que o navio MSC Magnífico entrou num dique, fecharam-se. As escotilhas, essa espécie de ponte. Essa água que está ali vai secar e o navio vai ficar sem água por baixo. Como? Você já vai ver, já já. Primeiro vamos ver este lado aqui do porto de Rotterdam. Lá ao longe, bem ao longe, você vê vários guindastes, portainers. Tudo que a sua vista consegue ver é o porto de Rotterdam. Este gigantesco complexo portuário. Um terminal aqui. Outro ali. Interessante que no entorno de todo o porto você vê as hélices da energia eólica. Essas hélices aí tem em todo o porto. Aí você vê dois gigantesco secos que são feitos para construções ou manutenções de navio. Ali os engenheiros registrando fotos. Registrando em fotos o trabalho da galera que está desamarrando este navio de 14 mil toneladas. O MSC Magnífica. E por que ele está desamarrando? Porque ele já está amarrado ali, por este guindaste que vai fazer flutuar este navio de 14 mil toneladas. Esse é um dos guindastes que está segurando o navio. Ali tem outro. Lá na frente, bem lá na frente. Então essa água vai secar já já e não terá mais água embaixo do navio. Interessante, né? Muito interessante. Muito bem, você está vendo pelas lentes de Ivan Firmino o porto de Roterdã. Os golias da vida. E a qualquer segundo, este navio estará no ar. Este é o Dry Dock do MSC Magnífica. Porto de Roterdã. Holanda. Europa. Planeta Terra. Fui, galera. Até o próximo vídeo.